Música de Sistema do Cavaco, a mensagem Na relação é assim, nem sempre são flores É a lei da estação, mas chega o verão A vida não é um conto de fada, é quem sonha com essa furada Provará a ilusão Não vamos botar tudo a perder, a gente precisa se encontrar Baby, eu só penso em você, precisamos tanto conversar Briga só a partir da relação, para de pensar em separação Depois dessa mensagem vem me amar Não vamos botar tudo a perder, a gente precisa se encontrar Baby, eu só penso em você, precisamos tanto conversar Briga só a partir da relação, para de pensar em separação Depois dessa mensagem vem me amar Briga só a partir da relação, para de pensar em separação Depois dessa mensagem vem me amar Depois dessa mensagem vem me amar Valeu! Que mais uma vez o quê? έeta E aí